Música Life as a Sony Life as a Sony Life as a Sony shouldn't be so rough Life as a Sony Life as a Sony Life as a Sony shouldn't be so rough Se a ser bem vinda a minha boda estou da vontade quer dizer aquela história a minha broda nunca te pôl no estado hoje em estado tem dois corre na porta e moto na garage mas calma nunca te falo de macho antes nunca tinha nada e ninguém espia para um gajo não era caros vou pôr-me na rua da boa casa difamar um gajo e para você tio tos muito obrigada para tudo o que é você fazer para mim até a hoje quis bons conselhos ou simplesmente mostrar-me a rocha e sempre estava na hora de ir para casa e lá preocupado estava de espera a minha avô Lauris dá-me conta o pobre licente todo na esponta zona que te culo é confusão de ponta a ponta mas ela sabe que está mudando nada que a casa nova vinha quebrada e eles é par de mim distância é teu saudade e mais ma memória até ali ter fim obrigado minha pai para tudo que vocês dame que és palmada que és latada és aqui do cam obrigado mamã para a vida que você dame para tudo onde é que um bai me te levou a minha mãe orgulho contendo absurdo ninguém tido bem trá-me tatuá absurdo na minha cor ninguém tido bem trá-me checham de lima bonha broda metem trás do horizonte que força e positividade mas lá no fundo bem lá no fundo na nossa vida sempre tido bem faltar uma peça um enorme obrigado para tudo que és dar-me tracês com mim sem absurdo nada disso era possível eu am aqui acabou de chamar ninguém para onde era o que tê de cabeça levantado eu Igor manter firme para o acreditar tudo que isto é na que vou planear tê de bem realizar eu Dani boi grande mano barra de voz eu colo na bo destinha cara espindido nha teu freddy já de na hora de escrever boa história MC Nivaldo obrigado pela inspiração e motivação para tudo nhas brother net, spol, panchul, chiva, truta, celto, hunter, saia, marjuni e tudo isso antes de ficar só tem lima a mim cabeça levantado nhas brother Tchere acabou de pensar com esquecer os outros que lhe bão em gratidão ou falta de uma ligação malhá oferecemos o tamo dali sempre no meu coração xarote, pfs, dinhas nega tem lito e fim família eu bé obrigado por tudo por me acolher nos maus momentos e por estar aqui independentemente dos meus defeitos para todos um grande abraço e obrigado por me acolherem muito obrigado tamo junto blessed x x x x x x x x x Transcrição e Legendas Pedro Negri